Sejam bem-vindos ao Nerdologia, eu sou Atila, biólogo, pesquisador, e eu tava errado sobre a cor do vestido. Hoje vamos entender por que ninguém se decide sobre a cor desse vestido postado no blog Swikids. Afinal, é branco com renda dourada ou azul com renda preta? Como começamos a explicar no Nerdologia sobre invisibilidade, temos apenas 3 tipos de receptores de cores nos olhos, os cones. O que quer dizer que só temos como perceber 3 comprimentos de onda de luz, ou melhor, 3 tons, verde, vermelho e azul. Os outros tons de cores ativam mais de um cone. Quando olhamos para o Hulk, pelo menos o tradicional, só os cones verdes são ativados. Já se ele fosse amarelo, os cones verdes seriam tão ativados quanto os vermelhos na mesma região. Mas entre a imagem que entra no seu olho e a imagem que vemos no nosso cérebro, muita coisa está acontecendo. Para começar, a imagem entrando nos olhos está invertida, tanto verticalmente quanto lateralmente. Quando a luz passa por nossa pupila, qualquer coisa à direita dos olhos, por exemplo, incide no canto de dentro do olho direito, próximo do nariz e na parte de fora do olho esquerdo. E qualquer coisa que vem de cima, incide na parte de baixo da retina. Se você nunca reparou nisso, feche os olhos e passe o dedo sobre a pálpebra com cuidado. Isso faz com que os nossos nervos óticos disparem e formam um círculo no campo visual. Agora repare como esse círculo está sempre oposto a onde o dedo encosta no olho. Além de recompor os pedaços de imagem e processar os elementos do que estamos vendo, como traços, objetos e rostos, o cérebro ainda precisa processar as cores que nós vemos. E as cores dependem da fonte de luz. Quando passamos a luz branca por um prisma, dá para perceber que ela é formada por todas as cores. Por isso mesmo, se o Lanterna Verde tem problemas com a luz amarela, ele também teria problemas com a luz branca. Um objeto verde, como um anel, só é verde porque ele absorve todas as cores do espectro, menos o verde que reflete de volta. Se você iluminar o Hulk verde com uma luz vermelha, ele parecerá preto, porque absorve a luz vermelha. Já objetos brancos refletem todas as cores que incidem sobre eles, enquanto os pretos absorvem todas as cores. Como Pedro Luz falou nesse vídeo do Ciência Todo Dia, objetos brancos e pretos, na verdade, têm a mesma cor. O que muda é só o quanto de luz eles refletem de volta. E a maior fonte de luz natural, a luz do Sol, varia de cor. De manhã e no fim do dia, o Sol está mais próximo do horizonte, e sua luz branca precisa passar por muita atmosfera antes de chegar nos nossos olhos. Como o ar da atmosfera reflete a luz azul, e por isso o céu é azul, A luz que chega nos nossos olhos tem tons mais avermelhados. Assim, um objeto branco no fim do dia vai refletir tons mais avermelhados. Simplesmente porque a luz que incide já perdeu o espectro azulado. Para vermos um objeto nessa luz como branco, o cérebro precisa balancear as cores e entender que estamos vendo tudo avermelhado. Da mesma maneira que ele precisa corrigir as cores de objetos nas sombras como mais claras. E ele faz isso comparando as cores com a intensidade de luz de um ponto ou um objeto no entorno. Por isso essa ilusão de cores do tabuleiro de xadrez funciona tão bem. O cinza dos quadrados A e B são exatamente os mesmos. Pode conferir. É o nosso cérebro tentando corrigir as sombras de luzes, que nos faz perceber o ponto B como o mais claro. Simplesmente porque os quadrados em volta são mais escuros. Cores fluorescentes como as da caneta marca-texto parecem ter luz própria porque devolvem mais luz do que parece estar incidindo nelas. Elas absorvem a luz ultravioleta que nós não enxergamos e devolvem dentro do espectro visível, como amarelo ou verde. Daí a luminosidade a mais em relação a tudo que está em volta. Nosso cérebro faz o mesmo com as cores. O quadrado marrom e o quadrado laranja dessa figura tem exatamente a mesma cor. Eu juro. O que acontece é que o quadrado laranja está cercado de partes mais escuras, o que faz com que o cérebro entenda que ele é mais claro do que realmente é. Como Carl do Etimédicos explica sobre essa figura, o azul e o verde dessa espiral são exatamente a mesma cor, que parece verde em contraste com o laranja e mais azulada em contraste com o rosa. As cores estão todas no nosso cérebro. O vestido da imagem que confunde todo mundo cai nesse vale estranho, extremamente ambíguo do nosso cérebro. Com cores que podem variar de acordo com a interpretação que ele dá para a cor que iluminava a foto. Como o XKCD ilustrou muito bem nesse quadrinho, os tons do vestido se encaixam em duas interpretações. Você pode entender que ele está sob uma luz azul. Com isso o cérebro corrige o azulado e vemos tons brancos e uma renda dourada. Ou você pode entender que ele é um vestido azul sob uma luz amarela e corrigir esse tom amarelado. Com isso vemos o vestido azul com renda preta. Na verdade, a cor do vestido é a cor de bug do cérebro. Agora, se você quer saber a cor original do vestido, veja as outras fotos dele que o WhatsApp Science compartilhou. Ele é realmente azul e preto, pelo menos sob a luz branca. E eu jurava que ele era branco e dourado. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine nosso canal para ver a cor certa do Inscreva-se e até a próxima quinta. Outro agradecimento ao RickBit pela ajuda. Esse Nerdologia foi o oferecimento da NerdStore. Onde você encontra a irada camiseta Superman Up. Licenciada oficial DC Comics. Eu quero uma. Para o alto e avante. Por favor, críticas, comentários, sugestões e temas aqui embaixo e nos nossos perfis no Twitter e no Facebook. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 js.